Galera, ó, da família, ó, do professor Luiz Cláudio, cara, olha, vocês que acompanham o canal, vocês sabem que eu fiz uma tentativa chamada Regenera, uma tentativa assim da gente unir as pessoas, né, pra gente resolver questões pontuais desse Brasil, né, e um desses é moradia, né, às vezes pra pessoas que não teriam como acessar uma bioconstrução, né, nem construção convencional. Como vocês estão sabendo, assim, construir casa não é barato, né, se você for chamar alguém pra fazer uma obra na sua casa de bioconstrução ou de construção convencional, um metro quadrado de mão de obra estaria em torno de 600 reais a 2.400, dependendo do acabamento, tá bom? Então imagina, uma casa de 100 metros só vai sair em torno de 60 mil reais a mais simples, tá, e simples, e vai bem mais. Tá bom? Então olha aqui, nós estamos tendo o resultado hoje de ação humana, ação social e educação, porque como vocês acompanham o canal há mais de dois anos atrás, eu entrevistei aqui no Cariri, no meu Cariri, Jazeiro do Norte, o professor Luiz Cláudio e a dona Ana, né, e seus alunos, né, o professor Luiz Cláudio tava com seus alunos na época, e eles, cara, construíram isso daqui, cara, com o maior amor do mundo aqui, ó, bioconstrução e humanidade, né, curti muito aqui, vamos conhecer, como é que foi esse processo lindo aqui, né, com nossos amigos aqui, o professor Luiz Cláudio, cara, Luiz Cláudio, obrigado, velho, olha, velho, você fez, você fez um sonho, realidade, dona Ana aqui, né, dona Ana, que legal, é, graças a Deus, né, cara, não tem como não falar de Deus aqui, porque essa daqui é ação de Deus mesmo, é, é. É porque, né, professor, é a gente, é porque é raro, né, é raro, né, é raro, é raro, né, a pessoa chegar e dizer assim, eu vou te ajudar, e te ajudar, com o professor, chegou e falou, vou te ajudar, sem compromisso nenhum, e me ajudou, não foi só promessa, é raro, falou e, e fez, enquanto muitas pessoas prometeram e, e não conseguiram, e não conseguiram, dificuldade, que legal, mas que benção, isso aqui é uma benção, o professor, os alunos, carinho, não é fácil, viu, e a todo mundo que, contribuiu, né, professor, exato, todo mundo mesmo, muita gente contribuiu, aí, então hoje estou fazendo os blocos, né, professor, para fazer, murar aí também, que massa, outro professor também, isso, que legal, então, isso daqui, é uma ação, é, que nasceu, né, basicamente, né, de, de, de uma empatia, de um, de um carinho que, que surgiu do nada, assim, né, dona Ana, como, como é que a senhora estava antes, assim, você poderia descrever um pouco, assim, como é que estava a sua moradia antes, assim, antes, aqui, era um, um vãozinho, né, era professor, era um, era um, era um pedaço tampado, né, era professor, outro com um talba, mas tudo que eu ia pegando, eu ia trazendo, era professor, com certeza, eu sempre dizendo, vai trazendo, eu vi, e eu fui ajuntando até Deus, né, que legal, né, colocar o professor na minha vida, e os alunos, todo mundo, né, que, que legal, e a gente tem muito a agradecer ao Orlando, que ele fez uma grande divulgação no canal, ele esteve aqui, né, e foi, com certeza, graças aos, aos seguidores do canal, que nos ajudaram, principalmente nessa fase inicial, que eu disse, né, o ímpeto, comprei essas madeiras estruturais, que era realmente mais caro, e que a gente, aqui na região, a gente não conseguiria facilmente essas doações, até que a gente conseguiu prego, algumas coisas, coisas menores, mas esse material, da estrutura mesmo, foi graças ao Orlando, que divulgou lá no canal, e os seguidores abraçaram a causa, e eu tenho muito a agradecer ao Orlando, estou muito feliz de recebê-lo aqui, na casa, eu também, cara, nossa, cara, não estou nem acreditando, cara, é muita felicidade para mim também, porque eu vim aqui, ainda estava no rascunho, estava vendo o arquiteto, e tal, e com certeza, né, deu uma melhorada, e olha aqui, cara, não é um andar, são dois, olha aqui, aqui não foi, não foi uma casa de um andar, foram dois andares, né, nós vamos entrar para vocês verem como o professor Luiz Cláudio e seus alunos conseguiram resolver essa estrutura, né, para dar uma melhora, assim, né, para dar um up, né, na situação da dona Ana e da família dela. Professor, essas janelas aqui, como é que foi? Vocês fizeram, compraram, como é que é? Essas janelas aqui a gente fez, eu e meu filho, a gente fez, a gente comprou esses vidros, é, bem, é, bem de sucata, aí pegamos umas madeiras, fizemos os encaixes, e aí fizemos essas janelinhas para dar, é, fazer essa ventilação cruzada, que lá na frente também está, está aberto, e então tem outra janela lá, então faz essa ventilação cruzada. Que legal, professor, na sua experiência, você acha que esse daqui pode ser uma ação para o Brasil, você acha que a gente pode começar a organizar o Brasil, assim, para fazer bioconstrução para vários extratos, para várias situações, assim, você acha que é viável, ou você acha que esse daqui ainda é uma situação que a gente não tem madurez ainda? É muito viável, e é muito, e é muito, é, e é muito prático, claro que envolve o engajamento das famílias, logicamente tem que ter esse engajamento das famílias, então o ponto fundamental é a gente ter o engajamento das famílias, realmente se engajando, juntando o material, é, pondo a mão na massa. Um exemplo que a gente pode, que eu posso citar também, foi até a questão do ciclo de bananeiras, né, a fossa de bananeiras. Esses materiais aqui, a gente coletou, é, resto de meio fio. Olha aí, cara. Então a gente tem, ela toda aqui, com exceção de algumas áreas, ela toda feita com resto de meio fio, tiraram o meio fio da pista, ali em cima, não usaram, eu pedi que a família, dona Ana, fosse lá, recolhesse, a gente foi lá, recolheu, trouxe para cá, e ela foi toda de meio fio quebrado. Danado, velho. E só revestimos e impermeabilizamos, é, uma parte básica, porque ela era toda de concreto já, que tinha se jogado fora. Entendi. Então ainda resolveram a questão sanitária de uma forma muito, muito lógica e com material local. Exatamente, com material que, resto de obras na construção civil. Que massa, cara. Pensando que o Brasil ainda tem tanto para resolver nessa questão, né, da questão sanitária, e vocês conseguem resolver com o que temos, né, de uma forma excelente, né, com qualidade ainda. E ainda? Em breve, nós teremos bananeiras aqui, olha. Tá bom. Muito bonito. E a dona Ana, como é que você se sente morando aqui? Como é que é a casa? Ela é fresca? Ela é fresquinha, né? Aqui o jazeiro faz calor, não faz? Faz. Como é que, como é que você compara essa casa, assim, com outras que a senhora já morou, assim? Não, não tem nem. Não tem, né? Essa casa aqui, inclusive, virou referência aqui no Cariri, né? Muitas pessoas estão vindo tomar foto e tal. Tá vendo aqui, passa aí. Fica todo mundo louco, né, pro estilo da casa que diz que é errado. Nunca viro, né, aqui no Ceará. Claro. Só por aí mesmo. Tá bom. Por longe. Entendi. Olha que legal. E essa casa é basicamente pau a pique, né, professor? Ou tem tijolo? Como é que foi a alvenaria? Ela é toda em pau a pique. Toda pau a pique? Toda pau a pique. A gente fez um barro local aqui mesmo. Tá. Tava havendo uma construção de uma avenida aqui em frente dessa avenida, então a gente já pediu pro pessoal da máquina mesmo que avale as barreiras. A gente aproveitava a água da chuva mesmo e lá só pisoteava o barro. E já vinhamos aqui enchendo as paredes. Ela é toda de material local, com exceção dos eucaliptos, que foram o que a gente comprou, né, os eucaliptos tratados, das doações. Os demais materiais são todos locais. O bambu, os vizinhos aqui doaram. A gente foi lá, cortou, nós, eu e os estudantes, o pessoal que se engajou na obra, os voluntários. E aí foi tudo com material local. Vocês fizeram alicerce aqui de pedra, né? Foi. Aqui a gente fez um alicerce de pedra. Ele tem uma profundidade aí mais ou menos uns 60, 80 centímetros de pedra. E só nessa parte de cima aqui foi que a gente fez um pouquinho de concreto, só mais pra nivelar. Entendi. A gente gastou nessa obra toda aqui, eu acho que três sacos de cimento. Três sacos de cimento. Três sacos de cimento, cara, olha aqui. E me diz, quanto sai mais ou menos em materiais? Quanto você calcula assim que foi o gasto? Olha, assim, de materiais aqui fica difícil calcular. Porque o que a gente tem mesmo de prática foi o eucalipto, que na época custou em torno de uns três a quatro mil reais de eucalipto. Os demais bambus foram dados pelo vizinho, as telhas foram dadas pelo vizinho aqui. Uau! Essa parte ali que tem esse detalhe, foi o vizinho também que doou os caibros e as ripas. Eu não era professor, não era professor, pra ver o detalhe. Dá pra fazer por dentro. Por dentro, né? Isso, vamos ver os detalhes. Tá muito linda essa casa, nós vamos ver ela por dentro. Parabéns, dona Ana, hein? Você tá com uma casa lindona, tô muito feliz. Tô muito feliz. Obrigada mesmo. Não, obrigado a você. Muito bem, né, professor? Muito massa. E eu tô muito mais feliz. Que massa, cara. Olha aqui. As portas foram doadas lá da escola, né? Porta que geralmente é um pouco mais cara. Sim, é mais cara. E muita segurança, tá? É, e aí a gente foi doação lá da demolição da escola. Que massa, cara, a demolição da escola. Então, professor, a gente pode falar que em compra de materiais foi aproximadamente cinco mil, seis mil reais, mais ou menos? Em compra? Não, de madeira e de eucalipto. Tá. Aí depois teve alguns materiais que a gente teve que comprar, né? Ferrolho, fechadoras. Sim. Tinta pras portas. É, a gente teve que comprar aqui também, né? Pagar os fretes das pedras que a gente coletava. Que não tinha como a gente trazer. Então, os materiais que a gente ia coletando e um frete hoje é cento e cinquenta reais. Sim. Correto. Cê reais, duzentos reais, dependendo da distância. Então, tem esses custos também, né? Claro. De logística. A gente chama custo de logística. Claro que sim. Acaba sendo caro. Por exemplo, as pedras do piso a gente coleta. Mas aí não tem como a gente trazer num exemplo na época. Caramba, velho. Vocês fizeram com pedra aqui, ó. De carro. Então, assim, quantos metros quadrados tem aqui, mais ou menos? Ela é seis por seis, essa parte de baixo. E em cima tem os mezaninos, que é nessa mesma dimensão também. Tá em trinta e seis. E eu tô vendo aqui que ela é basicamente toda ocupada, né? Talvez só esse espaço aqui, que deve ter que... Dois por três, mais ou menos? É, dois por três. Então, ó. Aqui tem trinta metros em cima, né? Se é cinco por seis e trinta e seis embaixo. Então, essa casa tá em promédio de sessenta... Vamos botar sessenta metros? É justo falar isso? É. Mais ou menos? É, mais ou menos. Então, ó. Vamos botar cinquenta e quatro metros, né? Vamos botar um pouquinho a menos. Cinquenta e quatro metros quadrados em aproximadamente... Vamos botar quinze mil reais em materiais, mais ou menos. Se você pensar bem, nós temos capacidade de a gente chamar nossos empresários, porque essa quantidade de dinheiro, para muitas pessoas, em questão de imposto, ela poderia ser descontada facilmente. Lojas de material de construção teriam grande alcance, né? No marketing, né? Porque poderiam ajudar. Quantas casas a gente não consegue fazer dessa forma, né, professor? Né? E numa situação que o Brasil tá precisando casa, né, velho? E casa não tá barata no Brasil. Muita gente mora na rua, né? Muita gente precisando de moradia. Sim. E aí, usando esses materiais locais, usando, digamos assim, a mão de obra familiar, faria... Cara, você construiu com os seus alunos. Isso, meus alunos lá da escola, né? Meus amigos que vieram, os voluntários, até o pessoal lá do canal, né? Teve um casal que veio lá de Brasília, que esteve aqui, né, participou com a gente dos mutirões, sobretudo do barreamento, o barriado da casa. Que massa, cara! Olha quantas casas a gente não pode construir no Brasil, né? Tem muitas possibilidades. Cara, adorei essas janelas, ó. Eu acho que eu vou fazer... Eu nunca fiz assim, professor. Ó! Curti demais. Né? Curti demais. Ó! Ele é pivotante. Esse daqui, é... No canal, vocês vão ver também. Eu fiz um especial do professor. Luiz Cláudio e a família dele. E eu mostrei um pouquinho das ideias que ele tem, porque ele é ótimo construtor também. Eu tô vendo aí que em breve vamos ter mais um bioconstrutor na área, né? Professor bioconstrutor. E olha aqui a ideia, cara. É tudo no sistema pivotante, né? Como é que faz? Você tinha comentado pra mim, né, que tinha uma mola, né, professor? Pra encaixar isso daqui? Se eu não me engano. Isso. A gente faz um furo. Um furo aqui em cima? Isso. E aí coloca uma mola. E aí quando coloca o pino, ele vai pressionado. Quando ele chega no furo pra fazer o movimento, ele sobe e trava. E aí pronto, ela fica pivotada. Caramba! Essa ideia você já tinha visto aí no YouTube? Como é que é? Eu vejo no YouTube da sua cabeça. Não, esse aí veio só da minha cabeça. Tive o desafio e aí foi... Mandou bem, cara! Olha, porque eu já vi ela rasgada aqui do lado. Eu já vi de várias outras formas. Mas esse daí da mola é interessante. Esse buraco aqui tem uma mola, né? E esse daqui, essa mola vai cobrir um espaço, né? Que na hora de você colocar esse pino, né? Não cai. É isso? Não cai. Ele desce. Ele desce. Ele fica ali pressionado. Aí, ó. Temos aqui, né? Uma pessoa muito genial, né? Cara, que alunos, né, brother? Pô, cara, você é demais, velho. Tô muito admirado pela sua pessoa mesmo, cara. Pois é. Muito admirado. É muito legal ver professores com essa garra. Boto muita fé, assim, no que vocês fizeram. Porque, ó, a dona Ana mesmo falou que você falou e fez. E é difícil, cara. Tô ligado como é você ir até o final, né? Com garra, né? Exato. Ele teve um comentário de um estudante que eu achei muito interessante. Que ele disse que quando a gente tava já nasceu, ele acompanhou todas as etapas, né? Ele não conseguia, a princípio, nem pegar numa corta mármore, nem numa serra circular. Mas aí depois ele foi se soltando e foi conseguindo fazer isso. E ele já próximo ao final, ele disse... Eu não imaginei que fosse tão... Não é tão difícil assim, não, fazer uma casa. Eu achei isso muito legal. Que legal, velho. Isso daí, enche o coração, aí sai de noite e já dorme bem, né? Foi muito legal. Que massa, velho. Uma coisa que eu também achei bem legal aqui nessa casa foi essa parte aqui do fechamento dos banheiros. Tá, tá. Aqui é um vidro. Esse aqui? É, é um vidro que ele é... Com licença, aqui, Victor. Ele é laminado. Tá. E por um lado ele tem umas trincas e pelo outro tem. Mas como ele é laminado, no meio tem uma película. Não tem problema nenhum. A gente usou ele aqui pra fazer esse fechamento. Curti demais, velho. Quanto aqui, a gente... Vocês pintaram ou não? Não, é aqui a gente cobriu essa parte que vai ficar pra casa. A gente simplesmente mandou o rapaz fazer um... Colocar aquele plástico com a cola. Como chama esse plástico aqui, cara? Aqui chama plotagem, tá? Alguns dois chamam plotagem. Ah, é uma plotagem. É uma plotagem, caramba, velho. Caramba, que fechamento legal. Isso. Eu gostei desse daqui, hein? Curti? Aqui tem a canaleta. Tá. Pra receber. Curti. Canaleta lá embaixo. É o eucalipto, né? É o eucalipto. Cara, me diz, esse piso aqui, como é que foi esse assoalho aqui? É pallet? É pallet. Olha aqui, ó. Foi um... Foi um rapaz, que ele é seguidor também do canal, e que ele conheceu a obra, e que ele teve aqui também. Ai, que massa, velho. Ele participando. E aí ele tinha esses pallets e aí trouxe de doação pra gente fazer essa assoalha. Que massa. E foi também, assim, um desafio, porque a gente não conseguia comprar as madeiras, geralmente pinos, outra madeira, eucalipto. Ele não conseguia comprar. E esse rapaz, esse voluntário, ele trouxe os pallets. Caramba, que legal, velho. Tirou o bucho e fizemos esse mesamento. Desmontou tudo. Donana, nós vamos subir aqui, tá, Donana? Com licença aqui, ó. Então, escada, top, ó, feita com o resto das tábuas da obra, né, professor? Exato. Olha aqui, né? Aqui é reboco de cal com terra, correto? Correto. Massa. Olha aqui essa ideia. Aqui vocês poderiam fazer aqui uma parede de trapoeraba, né? Colocar aqui uns vasos. A trapoeraba poderia subir aqui em cima e virar uma parede verde. Ia ficar também muito legal. Curti demais. Vocês vão ver uma coisa aqui que eu tô achando até da arquitetura japonesa, tá? Porque eu tô aqui, aqui em cima, eu tô com várias coisas, né? Professor, se quiser subir aí, tá? Então, ó, como é que é? Olha que massa, cara. Conseguiram multiplicar o espaço. A casa é extremadamente, assim, confortável termicamente, tá? A cariri é quente, tá bom? É bem quente, né? E é uma casa que dá pra sentir, assim, que não é uma casa quente, né? E esteticamente é uma obra de arte. Porque, ó, até o... Até a varandinha aqui, até o guarda-corpo aqui, né? É massa, ó. Olha essa ideia aqui, ó. Eu tô fazendo uma com galhos, né? De madeira irregular e essa daqui tá sendo feita com sisal, né? Eu curti demais, ó. E esse daqui, ó. Olha esse daqui. Aqui também pode vir umas tripadeiras, né? Olha que casinha linda. Olha a ideia das garrafas. Curti bastante aqui, ó. Então, por exemplo, aqui usaram esse bambu, que é o bambuza... É o bambuza vulgares, né? É... Não é o tudóides, é o vulgares, é o grosso, né? Usaram de ripa, né? Que é o que tem, né? O ideal desse bambu, galera, quem vai usar ele, é você usar ele maduro, tá? Você vai entrar na touca, na touceira, e vocês vão pegar os bambus que estão secos, ó. Não pega bambu verde pra fazer esse tipo de ripa, porque ele caruncha muito fácil. Uma vez que ele tá lá, vocês vão fazer uma mistura de 7% em cal e sal, com relação à água, e se puder, deixar de molho durante 7 dias. Aí vocês não vão correr risco de nenhum tipo de caruncho, né? Essa daí é a mistura que eu faço quando eu não tenho bórax, né? Nem sai de bórax, né? Pra isso daqui. Mas que massa, ó. Cara, aqui se gastou em torno de 15 mil reais, tá? Em materiais, né? Esse daqui é uma ação social, humana, linda. Eu acompanhei esse daqui do começo. Eu vi a situação da primeira moradia, e comparado com esse daqui, é outra coisa, com certeza, né? Esse daqui até o sorriso muda da pessoa, né? Dá pra sentir, né? Uma diferença nesse ambiente, né? Que com certeza, assim, essas coisas, quando são construídas, assim, com tanto amor, tanto carinho, tanto dedicação, é, né? As coisas podem dar certo, assim, né? O piso de pedra, né? Ficou muito massa, né? E é isso aí. Eu vou tomar um cafezinho aqui agora, né? Porque vou curtir um pouquinho aqui com os meus colegas. Dona Ana, obrigado aí, viu? Obrigada a você. Tô muito feliz, a sua casa tá linda. Tô, assim, uau. Gostaria de ter vindo mais, né? Pra botar a mão aqui, mas sempre fiquei torcendo na distância, assim, também. Tá bom? Tá ótimo, obrigada. Deus abençoe cada um de vocês que me ajudaram. Amém. E professor, e você, não esqueço, não. E agora vamos tomar o nosso café. Vamos tomar um café. Pra comemorar essa... Professor, professor. Vamos nessa. Cara, Brasil é um país lindo. Lindo, lindo, lindo. É, e você pode... Eu vejo esse Brasil todo dia. Eu vejo a capacidade que nós brasileiros temos, porque eu sou brasileiro também, né? De mudar o nosso espaço, né? Nosso entorno. É... Hoje, aqui na Dona Ana, amanhã, né? Em outra Dona Ana, em outra Dona Ana, em outra Dona Ana, em outra Dona Ana, em milhares de anos, né? Que temos aqui no Brasil. Milhares de Marias, né? Anas, etc. Que podemos, né? Trabalharmos em conjunto, né? E fazer um país lindo pra todo mundo, cara. Não é difícil, ó. É... Eu vejo esse Brasil todo dia, cara. Eu vejo... Eu vejo essas pessoas todo dia. Meus olhos conseguem ver essa beleza. O tempo todo, né? Eu consigo ver pessoas, assim... É... Uma pessoa por segundo. É... Aqui... Aqui é assim. O Brasil é um país mágico e nós conseguimos muito mais. Beleza? Estou muito feliz. Vou tomar aquele café. Vamos nessa, Cariri. Uh! Vou tomar aquele café. É...